O QTH, no início também a Emelie Figueiredo esteve com a gente, passamos seis dias em Mossoró, comendo pão com mortadela, tomando água no caneco, cafezinho que o povo, o povo de Mossoró é sensacional, ele não tem que falar, é a imprensa unida, o povo de Mossoró muito receptivo, né, todo mundo dando carinho. Mas aí, o fato que eu quero dizer para você, que está me ouvindo agora, muita gente está perguntando, por que vocês voltaram de Mossoró? O que aconteceu? Por que vocês não ficaram até o fim da história? Porque aqui a gente não é besta, e ele nem quer fazer você de besta, porque já estava se tornando uma verdadeira palhaçada aquilo tudo. E eu me senti um verdadeiro idiota, e senti que meus amigos de trabalho e também os colegas de imprensa se tornaram verdadeiros idiotas, quando no domingo, quando a gente estava no hotel, eu ligo a televisão e vejo a chamada do Fantástico. A chamada do Fantástico estava mostrando que a equipe do Fantástico, com todos os médicos, depois já vem a intenção, não estou metendo pau na Globo, nem no Fantástico, não. Com todos os médicos, foram lá, entraram no presídio, mostraram tudo, tá joia? Mostraram como fugiram, contaram a história, os agentes trataram o pessoal da Globo com todo carinho e amor. Abaixaram as calças para a Globo, é isso mesmo, abaixaram as calças para a Globo. Mas Hudson, por que abaixaram as calças para a Globo? Nos seis dias que nós estivemos lá, a gente tentou ir à porta, para a porta da penitenciária. Na RN 015, andava mais uns cinco quilômetros para ir para a porta. Mostrar a frente do presídio, não pode. Em seis dias que nós estivemos lá, olha, a gente perdeu as contas de quantas vezes a gente teve que abrir a mala do carro, fechar. Abrir a mala do carro, fechar. Tem que revistar também, lógico que tem que revistar. Mas por que facilitaram tudo para a Globo? Por que não facilitaram tudo para todo mundo? Olha gente, vamos entrar um grupo de três equipes aqui, depois três equipes lá. Mas não, botaram a Globo lá. Parabéns para o pessoal da Globo. Mas a muganga está feita. Fizeram isso, mostraram que os caras fugiram por uma luminária de 17 centímetros. Vão tomar banho, que aqui não tem otário não. Está certo? Nenhum bebê você passa, nenhum cachorrinho novo você passa por um buraco daquele. Vão todo mundo tomar banho. Seus hipócritas, mentirosos. Vocês querem passar essa história para quem? Você acha que tem algum otário aqui? E aí, outras sucessões de erros e equívocos, ou então de muganga, de mentira. Vão assim, querendo passar para a população. E aí, botaram lá um cachorro, um cão farejador. Legal. Mas o cão farejador é da Escócia. Um cão, uma raça de cão, escocês, acostumado com frio. Aí, bota o bichinho lá, num sol de quase 40, quase não, 40 graus de Mossoró. Você acha que o cachorro vai achar alguém, meu amigo? Você acha? Qual o nome do cachorro, Águia? É o cachorro Toby, K9. Isso. Você acha que o bichinho vai conseguir? Não vai. Calor de 40 graus. Aí são do quê? Chegaram 500, tem 500 homens aqui. Vão chegar mais 200 da Força Nacional. Dois homens dando balé em toda a polícia. Em toda a polícia. E aí, fazem lá uma blitz. Na rodovia, em frente à penitenciária. Você acha que os bandidos são burros? Você acha mesmo que eles vão passar na frente da penitenciária? Vocês acham mesmo? E aí, meu amigo? O que eu tenho a dizer? Cadê a foto da camisa? Águia, eu preciso da foto da camisa. A gente botar pra quem tá ouvindo aí no YouTube. Enquanto o Águia vai botando a foto da camisa... Aqui o verdadeiro jornalismo raiz. Eu sempre falo. Enquanto os colegas de imprensa estavam botando... Uma camisa no ar. É, olha a camisa no ar. Olha, presta bem atenção nessa camisa. Uma camisa que a nossa equipe encontrou junto com a polícia. Lá na Serra, moçor, eu passei tentando convencer a polícia. Vamos pra serra. Vamos pra serra e ninguém queria ir pra serra. Vamos pra serra, Raulson. E por conta própria, no domingo, eu falei... Quer pegar a Águia? Vamos pro raio dessa serra. 700 metros acima do nível do mar. É uma dor de cabeça, fila da mãe. Chegando lá, o Águia e o policial vislumbrou uma pessoa com o mesmo biotipo dos fugitivos. E aí começou a incursão na mata. Foi o Águia e foram os policiais. Eu fiquei com a outra equipe da polícia e o QTH lá perto das torres. O policial, o perfil subiu pra torre pra ver se tinha uma visão melhor. O Águia, com toda boa vontade, subiu o drone pra ver se achava. E aí achou uma camisa. Vocês estão vendo aí. Uma fogueira. E o policial me disse o seguinte. Olha, meu amigo. O único ponto de referência que esses fugitivos tinham era uma torre de TV e de telefonia. Porque eles não conhecem a cidade. Eles pegaram, roubaram o telefone, correram pra esse local e falaram... Encontra a gente aqui. Que aqui é o ponto de referência. E foi isso que foi feito. E aí, pegaram essa camisa. O policial pegou a camisa. Tirou foto. Dei a foto em cima da viatura. Pra gente mostrar que isso não é nada plantado. Pra depois não vir ninguém falar que a gente plantou a informação. A polícia pegou. A polícia pegou a foto, pegou a camisa. Botou. Tá aí, em cima da viatura. Pra quem tá no YouTube. Segundo batalhão da Polícia Militar de Mossoró. Olha o policial correndo lá. Só a gente lá. A camisa. Aí, falou assim, vamos lá na casa do Zé, não sei de onde. Zé do Riacho. Que se essa camisa pode ser do Zé do Riacho. Se não for do Zé do Riacho, eram os caras que a gente viu aqui correndo mesmo. E aí a gente andou. Lama pra lama, 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 jogando lama pra tudo que é lado. Parecia a Nescau. Quando chegou lá no Zé do Riacho, chegou perto lá do da... A viatura parou. O policial parou, mandou a gente abrir o vidro. Falou assim, a gente não vai lá não. Pega a camisa. Olha só o absurdo. A gente já tentou. O policial falando. Não tem culpa não, policial. A gente já tentou pedir reforço mil vezes e ninguém tá querendo aqui estar nessa fonte. Então, por gentileza, vocês pegam essa camisa. Agente da imprensa, hein? Peguem essa camisa. Vão lá no Zé do Riacho e vê se a camisa é dele. Se não for, vocês entreguem lá pra delegacia e falem o que aconteceu. Falei, como que é, mano? Agente da imprensa. Agora a gente é investigador. A gente tem que ficar fazendo trabalho da polícia. E aí a gente pegou a camisa. Andamos mais 15 quilômetros dentro de mata. Chegou lá no Zé do Riacho. Ele falou, não, essa camisa não é minha não. De jeito nenhum. A gente ainda foi, na boa vontade. A gente foi lá na boa vontade. E aí depois, ninguém queria receber a camisa. Não, eu não vou pegar essa camisa porque eu não sei. Eu não vou botar a mão nessa camisa. Não, essa camisa não é com a gente. Sabe onde tá a camisa, Águia? Onde tá a camisa, Águia? Não, na minha casa. Tá lá. Tá no carro. E ninguém quis receber a camisa. A polícia viu o cara fugindo. Mas tu tava com o efetivo. O povo não foi. Pediu reforço. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. A polícia tá ali, a viatura. Pra ninguém falar que a gente plantou a prova. Tá ali, ó. A polícia encontrou a camisa. Cadê o secretário de Segurança Pública? Qual a resposta que o senhor vai dar a essa situação? Foi visto o cara. A polícia viu o cara, meu amigo, um deles. E aí, depois, foi comprovado. Sabe outra, olha, o sinal do GPS do telefone, ó. Deu uma divisa...